Olá, lindeza! No vídeo de hoje, você vai fazer comigo uma calça pantalona, só que nesse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu sempre trago aqui tutoriais mostrando como é que eu faço por uma outra roupa, né? Mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço por molde, já tá até aqui, ó. Eu vou continuar ensinando como faz uma roupa por outra roupa, né? Nesse método que eu gosto muito de usar ali, a mão livre. Mas eu quero mostrar pra vocês que eu também tenho moldes. E tem pessoas aqui que gostam de usar molde, né? Pra fazer sua roupa. Então, se você gosta de usar molde pra fazer sua roupa, saiba que eu tenho moldes à venda, tá? Ainda não tenho site, mas assim que tiver um site com tudo ali juntinho, vocês vão ter acesso. Mas os moldes que eu tenho vai estar aqui embaixo, tá? Então, hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, mostrando como é que eu faço, como é que eu uso molde, né? Então, hoje nós vamos fazer uma calça pantalona. Essa calça pantalona, meu molde vai do 36 ao 54. Então, vou mostrar aqui a disponibilidade dele no tecido. Fica assim, fica uma peça muito mais rápida e prática de fazer, né? Claro que o molde, você tem que conferir a sua medida, a sua tabela de medidas. Eu vou deixar aqui embaixo também pra vocês. Porque cada um tem um tipo de corpo, né, gente? Mas assim, como a gente vai fazer a nossa própria roupa, na hora da costura ali, a gente acaba ajeitando, né? Na hora do corte também. Ah, meu quadril ficou bom, mas a cintura ficou muito larga. A gente dá aquela entradinha na cintura, né? Então, o bom de fazer nossas roupas é isso, né? Essa versatilidade de pegar um molde e poder transformar e deixar aqui sobre o nosso... Feito sob medida. Então, vai ser um vídeo mais rápido hoje, porque com moldes é mais rápido. Então, eu coloquei aqui em cima desse tecido, como vocês podem ver. Eu tenho aqui um linho Bahamas. É lá da TC Plays também, tá, gente? Eu tenho um cupom na TC Plays de frete grátis. Eu vou deixar aqui pra vocês embaixo. Acima de 50 reais. É só você escrever Estela Frete. Não sei se quando você estiver vendo esse vídeo ainda vai estar valendo, mas vou deixar aqui. Qualquer coisa você tenta lá no site deles pra ver. Vou deixar o site aqui embaixo também. Eu gosto dos tecidos de lá, que o precinho é bem bom. Linho Bahamas. Eu tenho 2 metros dele, porque pro meu tamanho dá pra fazer com 2 metros. Mas esse aqui é o meu molde. E ele tá... Eu recortei ele no tamanho 54. Então, vocês podem ver que não deu, ó. Não deu pra 2 metros. Pro tamanho 54, né? Pra maioria desses tamanhos aqui, vai ser 2 metros e meio pra fazer, tá? Vai sobrar essa ponta aqui, mas não tem jeito. Porque eu preciso de duas alturas. Uma altura pras costas e uma altura pra frente. Esse é o meu molde. Ele é lindo, ó. Ele vem do tamanho, como eu falei pra vocês. Do tamanho 36 ao tamanho 54. Aí você escolhe o seu tamanho. Conta qual é a tua linha. A minha linha... O meu tamanho é 40. Então, minha linha vai ser a terceira linha. 1, 2, 3. Aí você vai recortar todo ele aqui na terceira linha. Pode vir com a piloto, passar por cima pra destacar. E depois você vem só recortando. Se você sentir dificuldade, né? E aí você vai recortar todos os moldes que tiverem a variação de tamanho. Você vai cortar no tamanho... Na terceira linha, que é o tamanho 40. Esse é o exemplo, né? Aí aqui ele... Cada peça tem uma numeração, né? E aí vem contando quantas peças compõe esse molde. Esse tem 5 partes. Então, você vai ter que sempre, quando for fazer seu molde, contar. Pra ver se realmente você está com as 5 partes. E se você está com as 5 partes, é só cortar. Vem explicando, ó. Essa daqui é a frente. E nós temos que cortar ela duas vezes. Então, meu tecido já está dobrado aqui, ó. Ele já está dobrado. Então, quando eu cortar, já vai sair as duas vezes. Aí tem o sentido do fio, ó. Essa linha é o sentido do fio, né? Que é de comprido assim. Aqui tem o bolso, ó. Você já está... Já vai ter o molde do bolso-faca. Pra você usar aí. Ó. Estou aqui passando por cima do molde. Ó. Bolso-faca, a parte do forro. A parte do fundo. Aí aqui também tem as numerações, ó. Cada linha é uma numeração. Só pra não ficar muito fechado. Eu botei essa variação. Pra não ficar muito fechado. Porque já pensou o número 54? Ter que usar essa aberturinha aqui? Aí ia ficar muito fechado pra mão, né? Eu dei uma aberturinha aqui. Mas vocês podem mudar o que vocês quiserem, né, gente? Na hora de cortar, na hora da costura. Médio, tá? Médio gavião. Ver se o gavião está na altura do seu gavião. Antes de você cortar. Se é uma altura que você gosta. Porque isso aqui é uma média. Uma média não quer dizer que vai ser 100%. Vai te auxiliar demais, né? Mas é uma média. Aí o bolso, ó. Ele encaixa aqui, ó. No 36. Tá vendo, ó? E ele também encaixa aqui. No 54. Aí na hora da costura você acerta. Não tem problema. Aí eu vou recortar aqui pro meu tamanho. Pra poder cortar esse tecido junto com vocês. Pra gente começar a fazer a roupa. Fica muito mais prático, gente. Muito mais prático com moldes. E aí se atenta também que tem molde que vai ter a parte escrito. Dobra do tecido. Aí você sempre tem que usar essa parte aqui, ó. Que tá com dobra. Sempre que tiver escrito dobra. Você encosta aqui. Que dá continuidade a esse tecido. Onde não tem nada escrito. É porque você vai cortar em todas as partes. Ah, esse molde aqui. Ele já tá com margem de costura. Então você vai cortar certinho. E costurar. Ah, mas Estela. Quero minha margem de costura lateral mais larga. Eu até conselho. Quando você for cortar, cortar a lateral mais larga. Coloquei todo o papel que eu cortei ali, gente. Olha como é que ficou o meu tamanho. Meu tamanho é menor, né? E aí deu na largura. Então uma altura eu consigo fazer frente e costas. Que o meu é... Eu vou usar o 36. Seria o 34. Mas eu não fiz o 34. Eu fiz até o 36. E aí eu vou e aperto a quantidade que eu precisar. Mas aí eu faço o ajuste depois. Não tem problema. Tá? Então você meça o quadril e a cintura do tamanho já impresso. Pra você ver qual se adequa também. Não vai só pela tabela, sabe? E aí eu vou cortar mais comprido. Eu vou fazer um ajuste nesse molde pra ele ficar mais comprido. Que eu achei que ficou bem curto. Então vou fazer ele mais comprido. Então o seu molde já vai vir mais comprido. E aqui eu corto o cos. E aqui os bolsos. Porque meu cos tá bem mais largo, né? Então eu posso tirar aqui. Então pra mim foi aí 1,60m mais ou menos. E agora eu vou cortar. Aqui onde é a frente. Nós vamos pegar a parte do bolso, faca, forro. Vamos posicionar aqui, ó. E vamos fazer esse recorte que ele tem. Já aqui na parte da frente. Pra poder fazer a parte do bolso, né? Só tiro aqui essa pontinha. Lembrando que aqui meu tecido, ele tá dobrado, né? Então tudo que eu tô cortando já tá saindo duas vezes. Então tá escrito cortar duas vezes. Já tá saindo duas vezes. Só colocando assim, cortando. Prontinho. 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 Tudo cortado. Eu vou pegar aqui, ó. O meu gancho. Da frente e das costas. E vou passar uma costura. Fazendo a união dessas duas partes. Já estava esquecendo que aqui, ó. Na cintura, na parte das costas, tem uma pence. Eu até fiz o pique na direção. Só, gente, não tem segredo. É só acertar o cós aqui, ó. Que aí a pence já vai descer inclinadinha, né? Que ela tem que descer inclinadinha que nem no bumbum. E aí você marca a sua pence aqui. A pence da pequena. Eu vou fazer aqui oito centímetros. E aí eu visto, vejo se tá bom. Porque depende muito do tamanho do bumbum, né? Se eu achar que tá curta, eu encumpri do mel um pouco mais. Não quer dizer. Vou botar nove centímetros. A pence de alguém do tamanho maior, né? Aí você pode botar uns dez. Aí você vai vendo aí. Conforme você vai sentindo, né? Que às vezes você faz ela muito curta e fica dando um papo aqui no final. Então você tem que descer ela um tiquinho mais. Tá? Sem ficar apertada. Que aí se ficar apertada vai dar papo também. Então. Agora. Só vou passar ela ali na máquina. Pensa das costas feitas. Era pra ter feito antes, né? Mas tudo bem. Posicionei a minha frente aqui, ó. Pra cima, o lado certo. Vou pegar aqui o meu bolso. Que tem a parte cortada igual aqui, ó. A frente. Eu vou posicionar em cima. Posiciono assim, ó. Em cima. E passo uma costura aqui unindo ele. Faço isso dos dois lados. Costura feita. Eu vou virar ela pro lado do bolso. Esse excesso, ó. Vou virar pro lado do bolso. Eu vou bater uma costura do lado do bolso. Tá? Um pês-ponto pra poder não ficar virando. E aí vai ficar assim, ó. Pês-ponto. Tudo pra um lado. Que aí quando a gente vira assim esse bolso. Não fica desvirando, sabe? Aí o meu bolso ficou assim, ó. Tinha pegado ele assim, né? Aí bati a costura. Agora a gente vai vir aqui pro avesso. Dobro meu bolso aqui, ó. Pra dentro do avesso. Até colocar o alfinete, gente. Que esse pano aqui, ele não é muito dos mais fáceis de costurar, não. Mas o que você pode fazer? Se você comprar ele, você pode ir passando o ferro que ele já vai ficando num lugar. Eu vou colocando os alfinetes. Que fica mais rápido. Aqui tá minha cintura, meus bolsos, minha lateral, né? Aí agora eu vou pegar aqui a outra parte do bolso, que é o fundo, né? Que ela é inteira. Vou posicionar aqui, ó. Em cima, certinho. E vou passar uma costura unindo esses dois aqui, ó. Tá? Deixa a calça solta. A gente vai costurar só esses dois tecidos aqui e passar o overlock. Aqui eu tô usando overlock, mas você pode usar zigue-zague também. Então, eu vou pegar aqui, ó. Meu bolso já tá no lugar. Do avesso, eu vou posicionar ele direitinho. Colocar os alfinetes pra ele ficar no lugar. Pra gente colocar o cós. Olha que lindo que ficou. Aí, essa daqui é a minha cintura, né? Nós vamos colocar o cós aqui em cima. O cós, você tem duas opções. Você pode entertelar, né? Passar a entertela, colar a entertela nele. Ou você pode colocar um elástico dentro. Deixa o elástico esticadinho dentro, sabe? Sem franzir. Eu tô meio que na dúvida do que eu vou fazer aqui. Acho que eu vou... É porque ele tem uma certa elasticidade. Eu posso perder essa elasticidade se eu entertelar. E eu não queria perder. Eu acho que eu vou passar um elástico aqui dentro, gente. Ficar durinho com o elástico, tá? Pra ele ficar estruturado. Mas aí, se você preferir a entertela, você vai pegar ele aberto e vai colar a entertela nele. Que ele vai ficar durinho. Porque esse tecido aqui, ó, ele é bem fluido, bem molinho. Então, precisa de algo aqui dentro. Então, já que eu vou passar o elástico aqui, eu só vou pegar o meu cós, dobrar no meio. E vou posicionar aqui em cima. Aí, você pode costurar ele direto. Frente, costas. E depois, fechar pelas laterais. Você também pode cortar esse cós aqui inteiro. E passar ele todinho por uma lateral. E na outra, você fecha, tá? Eu prefiro assim, ó. Prego frente, prego costas. Depois, eu entro nas laterais. Que aí, se eu não engordo, se eu emagreço, eu tenho como ajustar pelas laterais, tá bom? Você também pode embutir, né? Fazer embutidinho. Costura até um pedaço. Vê a sua largura. Depois, você embute ele, dobra e costura. Eu vou fazer só fechado pelas laterais. Que fica mais prático. E depois, eu consigo fazer alterações. Coloco os alfinetes aqui em cima. Coloquei os alfinetes. Agora, eu passo a costura. Não tem problema se sobrar. Depois, é só cortar. E faço isso nas costas também. Aqui nas minhas costas, ficou bem altinho esse meio. Eu vou cortar o meu por quê? Porque eu, Estela, não tenho muito bumbum. Então, eu vou cortar só essa pontinha, tá vendo? Acho que ela tem quase um centímetro. Porque, senão, vai ficar muito alto ali nas minhas costas. Tá? Se o seu ficar também, você já sabe que é só cortar essa pontinha aqui. Quem tem bastante bumbum, precisa disso aqui mais alto. Quem tem, não tanto como eu, isso aqui mais baixo, tá? Se você precisar, você tiver menos bumbum ainda, você vai acertando essa parte de trás. Até ficar certinha, tá? Que isso aqui é a minha cintura nas costas. Aqui tá a minha pêncil. Gancho, tá bom? Coz no lugar. Olha que lindo. Dá pra ser o ferro pra acertar, né? Esse linho, ele dá uma enrugadinha, né? Aí, agora, eu peguei aqui o meu elástico, que tem quatro centímetros de largura. E vou passar aqui, ó. O segredo aqui é não deixar enrugado, sabe? Não deixar assim, ó, franzido. Você vai deixar esticadinho. E aí, é bom que como o meu tecido estica um pouco, o cós vai esticar junto, sabe? Então, olha que lindo que fica. Nem parece que tem um elástico aqui dentro, né? Vocês me pediram uma calça pantalona sem elástico e eu aqui colocando elástico no cós reto. Mas não vai ficar aquele franzido, né? Então, a gente faz isso na frente e nas costas. Bom, posicionei aqui a minha frente. Vou posicionar aqui as minhas costas por cima. Na verdade, vou posicionar a frente por cima das costas, tá? Porque as costas, ela é mais larga. E aí, o que eu vou fazer aqui, gente? Como tá mais larga que a minha cintura, eu vou chegar aqui, ó. Então, ó, chego a minha cintura das costas e da frente juntas. E vou colocar os alfinetes até embaixo. E vou entrar a margem de um centímetro. Tá? Vou costurar um centímetro de fora a fora. E vou passar ali na máquina com um ponto bem grande pra que eu possa desmanchar depois. Só pra eu fazer essa costura inicial. E depois eu venho com a fita métrica, marco a largura da minha cintura, que é menor que isso aqui, né? E vou ajustando depois, tá? Pra poder eu não perder esse efeito de que as costas é mais larga que a frente. Olha, o meu deu certinho aqui embaixo. Se o seu não der, é só você acertar. Sem esticar, tá? Pra que não fique torta. Então, coloquei os alfinetes numa lateral. Vou colocar na outra lateral. E passo a costura no meio das pernas. Olha, tá ficando assim de a gente não reparar bagunça, porque o meu ateliê, por enquanto, é aqui na minha sala. Então, eu faço uma bagunça. Esse tamanho aqui que eu tô usando, ó. Ficou larguinho na minha cintura. Ele é um tamanho acima do meu, né? Porque eu não fiz o 34. Esse aqui é o 36, eu uso o 34. Nem sei porque eu não fiz o 34, gente. Podia ter feito, né? O meu tamanho, que era o meu tamanho, eu não fiz. Mas tudo bem. É porque é muito difícil alguém ir no 34, né? Aí eu, ah, vou fazer o 34 não. Eu não fiz. Se alguém for 34, me fala aqui embaixo. Eu tenho 61, 61 de cintura. E é esse aqui, a cintura, se eu não me engano, é 66. Então, os 6 centímetros estão sobrando aqui, tá vendo? E aí, eu gostei da largura, ó. O quadril ficou assim, tá larguinho também. Aí esse bolso ficou ótimo, ficou bem fundinho, eu gosto assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar só na cintura. Vou deixar o quadril assim, porque eu gostei do quadril larguinho, tá? Ela não tá na altura, que aí vai ficar certinho. Certinho não, né? Vai ficar um pouco melhor o gancho, porque a ponta lona tem o gancho mais baixo um pouco, né? Ela é mais frouxo, né? E aí, eu vou entrar aqui, ó, na cintura. Ai, gente, eu já amei, viu? Ainda nem passei, nem terminei, mas já amei a minha calça. Dá pra fazer um monte, tá? Você comprando molde, você consegue fazer um monte. Dá pra fazer a variação também. Tem que fazer bermuda, fazer short, fazer pantacur. Dá pra fazer variações desse mesmo molde. Então, eu vou deixar o link do molde aqui embaixo, tá, gente? Quem quiser adquirir. Não é caro, pelo menos eu não acho. É um precinho simbólico. É, porque dá trabalho, tem que pagar o programa e tudo. Então, é um precinho simbólico aí pra vocês, pra ajudar vocês que gostam de molde. Entrei aqui na minha cintura, deixei um pouco de tecido, né, que eu gosto pra, se um dia precisar. Ó, alinhei certinho aqui. E aí, aqui do outro lado, o que que eu fiz, gente? Eu entrei, né, eu peguei a fita médica, medi na minha cintura, depois medi aqui e entrei na lateral pra fazer a minha cintura, certo? Depois de feito a minha cintura, eu passei a costura dos dois lados. Fui lá, peguei no ferro, passei o ferro com a costura aqui feita. A costura tava aqui, ó. Passei o ferro aqui do lado de fora, do lado de dentro, pra vincar onde que estava a costura que eu tinha feito. Porque esse tecido aqui não marca muito bem a costura, né? E aí, ó, pode ver, ó, que ficou a dobrinha de onde estava a costura. E nessa dobrinha, eu vou aplicar o zíper. Aqui eu deixei uma abertura de 15 centímetros, porque o meu quadril tá bem largo. Lembra que é um tamanho maior que o meu? Agora, se o seu quadril tiver com pouca folga, você vai colocar um zíper de 18 centímetros, tá? Eu vou colocar um de 15 mesmo. Eu passei o overlock aberto, tá vendo? Pra poder separar esse lado e esse outro lado eu passei junto. Agora a gente vai colocar o zíper aqui, ó, nessa lateral. E tem uma bebê aqui, gente, participando. Aí eu vou pegar aqui o meu zíper. Ele é até maior, que foi o tamanho que eu consegui. E aí, ó, eu vou posicionar ele, que tá do avesso, né, a minha peça. Então eu vou posicionar ele também assim, ó, com o avesso virado pra mim. Posiciono ele aqui. O dentinho tem que ficar rente, essa costura. Aqui na parte superior eu chego perto desse ferrinho. E tem alfinete. E eu vou colocando os alfinetes aqui no lugar. Aqui de um lado. Aí o que eu vou fazer aqui pro cós ficar certinho, ó? Pera aí, filha. Eu venho aqui e marco a direção que ele tá, ó. Porque esse outro lado tem que ficar certinho essa linha também, pra ficar bonito, né? A tricho é tudo. Ai, vai passando ferro, gente. Ferro ajuda muito a sua peça a ficar bonita, sabe? Igual peça de loja. Coloquei os alfinetes, ficou tudo certinho. Agora eu só vou passar a costura juntando, né, o zíper com a calça. Vou vir aqui na beiradinha do zíper pregando ele com essa sapatinha ali aqui mesmo. Ele ficou na posição, agora eu vou vir aqui com o pé de zíper. E aí sim ele vai vir pregando na beiradinha. Olha, gente. Ih, pô, teu zíper errado! Ah, doida, gente. Eu ia colocar esse aqui que eu acho que vai ficar mais neutro. Enfim, agora vai ficar esse aqui mesmo, não tem problema. Eu não achei igual esse tecido aqui, uma cor... Não sei o que que tem essa cor, um salmão. Então eu não consegui achar a cor. Aí a gente coloca mais parecida. Aí eu queria colocar invisível, mas não achei o invisível. Aí vai esse aqui mesmo. Aí aqui na pontinha eu dobro, ó. Pra trás. E dobro assim. Quando eu dobro assim, eu deixo ela mais inclinada pra trás aqui. Eu não vou deixar ela reta, porque senão pode aparecer aqui do outro lado e fica feio, tá vendo? Eu vou dobrar assim. E aí eu puxo essa parte da frente um pouquinho mais pra cima. E vou bater uma costurinha aqui ou pregando a mão. Prefiro bater uma costurinha aqui na máquina. Aí, ó, fica assim. Tá vendo? Eu e o meu toque achando o zíper muito diferente. Um dia se eu achar um zíper mais parecido ou invisível, aí eu vou colocar aqui, que aí não vai aparecer. Ó, coloquei minha calça assim na cama, né? Juntei aqui, ó, cintura certinho, arrumei o gancho certinho. E aí vou vir aqui, vou marcar a bainha. Tá vendo que tem uma diferença? Eu vou acertar. Aí já marquei minha bainha. E vou passar o ferro na largura que eu quero essa bainha. Eu dobro e vou passando o ferro. Pode ir marcando com a fita também, tá? E aí marco a bainha com o ferro e vamos fazer a bainha da calça. Vocês vão ver agora um segredo que eu faço, gente. Quando é ponta lona assim, às vezes eu quero usar com tênis, às vezes eu quero usar com salto. E esse tênis que eu vou usar, que é o meu tênis branco, ele tem a parte do solado bem alta. Então eu dobrei uma vez, fiz uma bainha. Tá vendo essa marca aqui? É uma bainha que já tá virada aqui pra dentro. E depois com um ponto mais frouxo eu fiz uma segunda bainha. Dobrei mais uma vez. Olha, esse do lado de fora é uma bainha só. Só que eu posso desmanchar e usar com salto, se eu quiser. Mas eu vou deixar a lista de tecidos que vocês podem fazer nessa calça, tá bom? E ficou pronta, gente. Tô apaixonada pela minha calça. É um molde testado, aprovado. Como vocês podem ver, dá super certo. Vou deixar aqui embaixo pra quem quiser adquirir. E pra quem quer fazer, né, usando uma outra peça, é só posicionar sua calça em cima. Fazer as pernas mais largas. E deixar a cintura ali mais ajustada, né, porque é um cos reto. Não esqueça do gostei porque me ajuda muito. Se inscreva no canal se for só a primeira vez aqui você gostar do meu conteúdo. Aqui é bem diversificado. Fazemos molde, fazemos modelagem, fazemos usando outra roupa. Enfim, gente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe muito vocês e tchau.